Oi minha gente, eu tô vendo um monte de notícia que tá saindo agora ligando a minha mãe a tráfico de drogas, isso é um absurdo muito grande. Quero falar pra vocês que quem tá aqui falando não é mais a doutora Daniele. Quem tá aqui falando pra vocês é a Daniele, mãe, filha, irmã. Quem tá aqui falando pra vocês é uma pessoa desesperada, que sabe que já errou de gritar demais, de falar muito, porque só quem sabe que tem uma mãe presa, minha mãe tá presa, inocente. E agora ainda sai matéria falando uma coisa dessa de tráfico de drogas, pelo amor de Deus. Parem, por favor, parem. A gente não aguenta mais. Parem. Se um dia algum de vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vocês vão falar coisas que não queriam falar, pelo desespero. Pelo desespero de ter uma mãe presa. E ainda com a notícia dessa desgraçada, minha mãe, a pobre coitada, que com 20 anos tinha três filhos, saiu do interior do Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, de tudo que era possível pra criar nós três. Não pra é, tá acontecendo o que tá acontecendo. Me perdoem se eu excedi, se eu gritei, se eu falei. E é minha mãe que tá presa. E é minha mãe que tá presa.